O que vem à cabeça quando você escuta essa palavra? Curador. As pessoas falam que é um curador espiritual, é isso? É uma pessoa que faz... Que cura, que faz remédio pra curar. Um bezedor. Um matambeiro, alguma coisa assim. Uma pessoa formada, específica, pra fazer algum tipo de cura. Será que alguém acertou? Vamos conferir a explicação com o professor Toguinha. Curador é o cidadão que tem a tarefa de cuidar dos bens ou negócios daqueles que estão incapacitados. Como órfãos menores, doentes mentais ou inválidos. O termo, entretanto, possui outras acepções. No processo penal, por exemplo, existe a figura do curador especial. Ele é nomeado pelo juiz para defender, excepcionalmente naquele processo, o incapaz que não possui representante legal, o réu preso ou réu. Ou seja, o réu que foi citado apenas por edital e não compareceu à audiência.